Olá, muito bom dia! Começa agora mais um programa Simone Virtuosa, isso mesmo, já estamos no ar. E claro, você é muito mais que bem-vindo e muito mais que bem-vinda! E o quinto episódio do Day of Joy, esse reality gospel maravilhoso pra você aí de casa. Fica comigo, o programa começa agora! E o nosso Day of Joy, como sempre, está incrível. Vamos acompanhar juntos? Olha lá! Começa agora mais um episódio do Day of Joy, o seu programa gospel pra você aí de casa. E claro, o programa só recebe os melhores aqui no programa. O programa hoje recebe a cantora Andréia de Jesus, vem ao programa, ela já chegou. Também vamos receber o Daniel Renovado e o Rodrigo Amaral. Gente, só cantores incríveis, cantando pra Jesus. Os melhores da área gospel, com certeza é aqui. E o programa já recebe o Daniel Renovado, pra você. Permaneço firme nas promessas de Jesus. Senhor, tá tão difícil suportar a falta de amor. Então, muda a minha história, muda a minha forma, meu Deus, eu preciso, eu preciso desse amor. Muda a atitude, muda tudo agora, que faz de mim um eterno adorar. Senhor, muda a atitude, muda tudo agora, que faz de mim um eterno adorador. A atitude, muda tudo agora, que faz de mim um eterno adorador. Eterno adorador, Deus abençoe. Daniel Renovado no programa, olha que privilégio. E claro, eu preciso desse amor, muda a minha história. Tenho certeza que Jesus vai mudar a sua vida, você ficou impactado com essa louvor maravilhosa. E essa voz grandiosa, maravilhosa. Gente, a pergunta aqui não quer calar. Jesus realmente mudou a sua história. Conta pra gente por que Jesus mudou a sua história. Verdadeiramente, Jesus mudou a minha história, porque um dia eu me vi sendo um usuário de crack, na Cracolândia de São Paulo. Lá no centro, no Bom Retiro. No Bom Retiro. Com mil e duzentos usuários eu arreio no meio, e sem expectativa nenhuma de vida. Mas você tinha consciência, Daniel? Não, não conhecia. Até a droga tira a consciência do ser humano, não é? Não conhecia a palavra de Deus e não servia ao Senhor. Mas eu tinha, eu tenho minha mãe. Minha mãe é uma guerreira que sempre de joelho, as pessoas falam, existe, o Daniel já tá na Cracolândia. E minha mãe sempre assim, ainda que, pra te servir Jesus, eu tenho. E orando, e buscando, e clamando, e chorando. E um dia eu acendei uma clínica de recuperação, e lá eu te encontro com Jesus. Muda a minha história, muda a minha história, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso pensar. Minha atitude, muda a minha morte, muda a minha morte, faz o que? Minha atitude, muda a minha história, eu preciso, 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 Tchau, tchau.